Um recado pra aqueles recalcados, que só desacreditou e hoje quer rolar É tchau pra eles, fui abençoado, e nós tá voando baixo em outro patamar É tchau pra eles, fui abençoado, e nós tá... Olá rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top aqui pro canal Então já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal Ativa as notificações aí, pra ficar por dentro de tudo E tamo junto rapaz É o seguinte, rapaziada, ontem eu fui vendo o Giovanni Fiquei de filmar pra vocês, não filmei Porque é o seguinte, eu tô fazendo minha caixa nova Giovanni tá fazendo minha caixa nova pra mim, né mano Então, cara, ela vai ser no luto Minha caixa tá praticamente finalizada, ontem a gente ficou o dia inteiro mexendo com isso Então, por isso que ontem eu queria ter filmado pra vocês, mostrado passo a passo Como que tava sendo feito, como que tava ficando e tal, né Mas não deu, porque, véi, ontem eu fui gravar, eu tava muito desanimado, entendeu Tava acontecendo umas paradas aí muito complicadas Mas vai dar certo, vai dar certo rapaziada Mano, vou gravar lá hoje pra vocês A gente vai montar essa caixa, vai passar um filme mais grosso na desfalante Vai dar certo rapaz Agora só bora lá, porque eu já tô descendo pra lá, tá ligado Já tamo já no caminho, véi Então, bora descer lá, chegando lá eu fui pra vocês E eu tô vendendo aquela outra caixa minha lá Vamos ver se ela já vai embora hoje E a minha outra caixa lá ainda não vai ser grafitada, não vai ser nada Vou ver se eu passo um curvinho nela Ou vou deixar ela na madeira crua mesmo Pelo menos por enquanto a gente vai fazer uns testes hoje Pra ver se ela tá tocando bem na frequência desejada, né Vamos ver, né Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai ficar bom Bora descer pra lá, que o trânsito aqui tá... Tá meio bem, ó, rapaziada Só bora, tô sem som até agora E os forros de porta Vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo Por que que eu tirei, por que que eu vou vender Então, mano, chegando lá eu volto com vocês Tamo junto, valeu Bom, rapaziada, cheguei aqui na loja E é o seguinte, mano Olha o trio que tá aqui na porta, véi Palinho do Giovanni Com adesivão Brancão daqui, modelo Aqueles que vocês conhecem Forro de porta no afilo Três gravão pra cima Adesivão do canal que também, ó, lá nos capacitores Acho que não vai dar pra ver Olha, mano Branquinho adesivado Olha o bolzão aqui, ó Bolzão adesivado também 4 no graxo Forro de porta Aqui é modelo Aí E branquinha, ela tá aí, aí, ó Aqui é na IPA, rapaziada Você tá doido Formão tá estranho Bom, rapaziada, é o seguinte Voltei aqui com vocês Lá no Giovanni Eu não filmei tanto Mas é o seguinte, rapaziada Tô aqui em casa Já testei o som A gente colocou aquela caixa branca Que tava lá deitada A gente colocou aquela caixa Que é minha caixa nova Beleza? Mano A gente ainda tá mexendo nela Não tá 100% Eu, sinceramente Eu vou falar bem a verdade pra vocês Eu não curti o grave dela Mas é o seguinte Eu não curti Porque Ela tá no duto Então ainda tem que Os graves ainda tem que amaciar Nessa caixa Porque se você trocar o grave De uma hora pra outra Pra outro tipo de caixa Outro tipo de duto Não dá bom Então Vou esperar dar amaciado Vou esperar Pra gente Aí o grave vai amaciando E vai Com o tempo vai ficando Top Bom, rapaziada Tô com o forro original Aqui da Sabeiro E é o seguinte Olha Tô até com os BN9 aqui Que tava Aqui, né Tô com um tinta aqui Tô com um monte de bagunceira Aí, ó Como é que tá A porta moda aí Não deixei Eu tirei Porque Mano Eu vou vender esses forros Infelizmente Não vai ter como O projeto do forro Continuar Vou dar algumas explicações Aqui pra você Porque, mano Não dá pra ficar sem explicar Nada Pros meus inscritos Cara Que cada dia mais Vou crescendo aí Esse canal E, mano Só tenho que agradecer A cada um de vocês Que deixa o like Que se inscreve no canal Porque, mano Sem vocês Eu não sou nada Tá ligado? Então, mano Vou dar uma explicação breve Aqui Porque é o seguinte Eu vou ter que vender Eu não vou explicar agora Por enquanto não Mas é pra um breve futuro Outro projeto Pro canal Mais pra frente Eu vou contar pra vocês O que que tá acontecendo Quais são meus projetos Tudo certinho Porque não adianta Eu ficar escondendo Entre vocês Tá ligado, rapaziada Eu não quero parar Com o canal De forma alguma Eu quero continuar Postando vídeo Pra vocês Então, mano Sempre deixa essa moral aí Comigo, rapaziada Bom, é o seguinte Pra quem não sabe Tá aí O som O som, mano Da Savero Essa nova caixa Que eu Eu, Giovanni O Vitinho Lá da Humildade Prevalece Fez Então, mano Ela tá sem acabamento nenhum Já vou logo Falando pra vocês Que dá pra ver, né Tá sem acabamento nenhum, cara Ela foi feita no duto As frequências dela A gente colocou em 49,50 Hz Então, mano É uma frequência boa Pra carro aberto É... Tá aí, né Ela é câmera individual Pra cada grave, rapaziada Então, mano Aqui tem uma divisória no meio E aqui tem outra divisória Quatro dutos Cada duto Pra cada saída Então, mano A caixa Tá legal Tá bonita Tem tudo pra tocar bastante O duto Tá até praticamente no final E eu só tô de voz Aqui as cornitas Rapaziada Eu coloquei cornitas sim Aqui Essas aqui viradas pra trás Mas Eu vou Justamente ela tá assim Porque eu quero fazer traseirinha aqui Colocar os meia novas na traseirinha Tá ligado, rapaziada Fazer traseirinha aqui Por enquanto for Não vai andar Infelizmente O for já tá sendo vendido Rapaziada A caixa também Aquela caixa top Que eu tinha Tá sendo vendida também Ela bate Aquela lá Eu vou te falar Aquela lá Eu pago a madeira pra ela Quem se parar mais alarme que eu Com quatro graus Daquele jeito, rapaziada Eu pago um doce Então, mano Rapaziada Deixa eu desliguei esse som aqui Só pra não Forçar essa bateria, né? Porque eu não tô podendo muito Mano É o seguinte Tá aí o sonzira, né? É... A gente montou hoje Agora, então Tipo O som não tá muito legal Eu não vou mentir pra vocês Não tá muito legal Porque eu também não tenho Crossover Então a regulagem Não é 100% Mesmo eu tendo um aparelho Golfinho Top da Pioneer A regulagem não vai ser 100% Pela questão Quando eu tenho o crossover Não dá pra fazer o corte do grave Separado da corneta Separado de tudo Então, mano É bem complicado isso, tá ligado? Não dá pra tirar a voz 100% do grave Não dá pra tirar o grave 100% da voz Então, mano Vocês entenderam mais ou menos, né? É o seguinte A caixa sem acabamento Eu vou pensar em que eu vou fazer Me dê ideias aí Se eu grafito Se eu faço Se eu ponho ela no curvinho O que eu faço, né, rapaziada? Dê ideias aí Como eu falei ainda Eu não tô muito satisfeito com essa caixa Pela questão que ela tem que ser amaciada ainda Os graves tem que amaciar dentro dessa caixa Tem que fazer o trem bonitinho, tá ligado, rapaziada? Então é só questão de tempo Os graves não estão 100% E eu não agradei Não agradei mesmo Mas eu sei que é A caixa Ficou bem mais justo Ficou Mas o grave tá expandindo muito mais a distância Sabe, rapaziada? Aquela caixa lá O grave A vazão ficava aqui atrás Então de perto aqui O trem espancava Essa lata aqui Tremia tudo Mas o grave não era muito expandido Não era muito expandido em volta, sabe? Esse grave é muito mais expandido Esse grave joga muito mais pra frente aqui Entendeu? Joga muito mais pra frente o grave pra cá A caixa do Tada é assim, né? Então Eu gostei Curti bastante A questão do resultado Assim, da caixa, né? A gente ainda tem que mexer um pouco nesses ducts Vou ver o que eu faço Se eu encurto Se eu alongo Vamos ver o que eu faço Nesses canos O cano tá com 22 centímetros a mais Então Tá bem longuinho, né? Vou potocar um pouco pra vocês aqui E me falem o que vocês acharam Se vocês gostaram Vamos ver o que a gente vai fazer de projeto Pra saber, né? Já tá sem os forros ali Eu gostei, cara Não vou mentir pra você Eu preferia com forro, claro Mas eu vou ver se eu faço traseirinha Eu vou ver o que a gente vai fazer Como eu falei pra vocês Não sei se eu vou ficar com carro Não sei se eu vou ficar com som Não sei se eu vou ficar com nada, cara Se eu não for ficar com som Com certeza eu vou guardar o aparelho Em meio digital Os graves também Mas de resto Vamos ver o que a gente faz, né rapaz? Bora trocar aqui Que amanhã é outro dia Eu gosto da música da nova geração Vai o plano本ão Vai o plano本ão Aqui essa que é a terra Aqui é grau Para criar-me dele Que é o primo chapô Múltiplo só pala o passo Disco aqui E prohalhe Música Não vai, não vai, não vai É desse jeito, eu sempre respeito a dinheiro Perfeito, 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 marreta, meu peito Isso na sua vontade, frágil da nossa função Isso não parou, mas eu não pedi como te gravar Gosto de motivar Gosto de motivar Gosto de motivar Até cobra leva a morte Não desprova o veneno que atrai E por um golpe te trai Foram hoje as histórias que contam Não sobrevive o porteiro Fazer o que? É aprender a ser louco Pra pegar chato vermelho Envermelhando que isso Ninguém sai nessa, amigo Veja a cara e nada de bote Ninguém sai nessa, amigo Música Música Bom rapaziada, coloquei um pouco para tocar para vocês Como eu disse, não curti muito o som Ele na frequência alta está tocando mais forte Na frequência baixa está descendo bastante falante Mas não está expandindo tanto o grave Vamos ver o que eu vou fazer Nessa caixa, vamos ver o que a gente arruma E esse foi o vídeo, se você gostou não esquece Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos E tamo junto rapaz, até o próximo vídeo Valeu, falou, tchau Música Música Música